Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Ainda estamos aqui brigando, fazendo as nossas aulinhas, mas eu acho que em agosto a gente está retornando. Então hoje eu vou entrar no capítulo 7 do livro, a gente vai falar em máquinas simples. Logo depois eu quero que vocês façam os exercícios desse capítulo. E aí, na aula seguinte, eu vou colocar o gabarito com vocês, provavelmente com uma cruzadinha para dar uma aliviada na cabeça de vocês, ok? Esse bimestre, nós fizemos teste, mas não vamos fazer prova. Eu só vou lançar um trabalho para vocês. Esse trabalho está sendo lançado dia 29 e você precisa entregar ele até dia 6, meia-noite. Entregou, tem a notinha, não entregou, fica sem nota. Lembra que isso vai somar ao teste e dividir por 2 e mais as outras coisinhas que vocês fizeram. Então é importante que vocês entreguem esse trabalho na data. Ah, eu posso entregar antes? Pode. Mas eu só vou poder ver no dia 7, tá? Que trabalho é esse? Como a gente está falando em máquinas simples, eu quero que em casa vocês construam as máquinas simples que tem no livro. Com sucato. Eu não quero nenhuma obra de arte. Construir um plano inclinado, vai lá, fotografa. Da melhor maneira possível. Usa tampa de garrafa, usa garrafa pet, usa madeira que está sobrando, usa linha, usa o varal da sua mamãe, sei lá, dá teu jeito e realiza essa tarefa, por favor. Eu vou falar aqui em algumas máquinas simples e as máquinas simples que eu falar, eu gostaria que vocês fizessem em casa e depois postassem a foto dela para mim. Tá bom? Então vamos lá para o nosso slide. Então, olha só, galera, vamos falar em máquinas simples. Máquinas simples é toda aquela pecinha que a gente nem liga para ela, por exemplo, um abridor de lata. A gente não está nem aí para um abridor, mas experimenta abrir uma lata sem um abridor. Você vai abrir com uma faca, dando pancada com um martelo, vai abrir. Mas olha, é um custo, entendeu? Então as máquinas simples, elas dão uma força muito grande para a gente no dia a dia. A gente no dia a dia tem um alicate aí, querendo ou não, estamos fazendo uma alavanca com alicate. Na hora que a gente estende uma roupa no varal para secar, estamos fazendo, trabalhando aí com uma roubana e assim sucessivamente. Então as máquinas simples são muito importantes para a gente. Vamos conceituar aí o que é força, o que é trabalho. A gente pode dizer que a força é qualquer agente externo que pode mudar um objeto de movimento. Mudar, ele está parado, eu movimentei ele. Então eu estou aplicando uma força e através dessa força eu vou realizar um trabalho. Uma mesa, por exemplo, tem até no livro de vocês, uma pessoa vem e empurra a mesa. Ela aplicou uma força para que a mesa se movesse. Então a força que foi aplicada. E existe ainda a movimentação da mesa, que foi o trabalho realizado em função dessa força. A gente tem que lembrar também que existe uma fórmula aí que é igual a T, que é o trabalho, igual a F vezes D. O T é o trabalho que a gente realiza. O F seria a força que eu apliquei e D seria a distância. Por exemplo, eu apliquei 10 newtons, que é uma unidade que a gente usa para força, numa mesa. E ela se moveu um metro. Então a força é 10, a distância é 1. A gente multiplica 10 por 1, vai ser 10 joule. É um jota. Fiquem despreocupados que eu não vou pedir nada além do que eu acabei de falar. Podem ficar tranquilos. Existem vários tipos de alavanca. Olha aí. Abridor de lata é uma alavanca. O moço ali cavando um buraco é uma alavanca. O cara passando um ansinho é uma alavanca. Alguém abrindo um refrigerante é uma alavanca. Um quebra-nozes é uma alavanca. Um carrinho de mão é uma alavanca. E assim vai sucessivamente. Diversas coisas são consideradas alavancas. Mas a gente pode classificar essas alavancas em interfixas. O que é uma alavanca interfixa? O ponto fixo dela fica entre a força potente, que é P, e a força resistente, que é R. Então o ponto fixo, imagina uma gangorrazinha. Num ponto eu vou ter a força resistente, no outro lado eu vou ter a força potente. Então todas as vezes que eu tiver um ponto fixo entre a força potente e a força resistente, a gente chama de interfixa, que é esse primeiro exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Isso aí é muito legal para mover pedras, que a gente não consegue pegar e levantar. Fazendo uma alavanca dessa, sem dúvida nenhuma a gente vai conseguir. Eu tenho as alavancas interresistentes. Quando elas serão interresistentes? Força resistente, R, está entre o ponto fixo e a força potente, P. Repara aí o segundo exemplo, eu tenho o apoio, eu tenho a força resistente e tenho a força potente. Todas as vezes que eu tiver uma alavanca desse tipo, em que não tiver o apoio aqui, entre um e outro, é chamada de interresistente. E a alavanca interpotente seria eu calçar aqui o apoio, botar a força resistente na ponta e aí levantar entre o apoio e a força resistente. Então, quando eu tiver a força potente entre o apoio e a resistência, a gente diz que essa alavanca é interpotente. Roldanas. As roldanas são muito interessantes. Eu tenho roldanas fixas e tenho roldanas móveis. As roldanas fixas, elas nos ajudam, eu quero levar uma caixa daqui de baixo para o terceiro andar. O peso dessa caixa vai ser o mesmo se eu utilizar uma roldana fixa. Mas ela facilita o meu trabalho, então ela só facilita, ela não reduz o meu peso. Em contrapartida, se eu utilizar uma roldana móvel, que é essa aqui, junto a uma roldana fixa, eu já vou reduzir esse peso aí. Cada roldana móvel que eu coloco, eu consigo reduzir esse peso. Existe uma fórmula que diz assim, força é igual ao peso do bloco, ou seja lá quem for, sobre 2 elevado a N. Olha a fórmula aí, força será igual ao peso do bloco sobre 2 elevado a N. O que seria 2 elevado a N? Esse N é o número de roldanas móveis. Então eu tenho um peso de 1.600 quilos, por exemplo. Se eu utilizar 3 roldanas móveis, eu tenho 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então eu vou reduzir esse peso aqui 8 vezes. No final eu vou ter uma força de 200 N apenas. Caramba, é isso mesmo? É. Lá, os 1.600 quilos, a gente nem conseguiria levantar, né? Mas utilizando as roldanas, olha, reduzir o 200 já fica melhor para levantar e sair. Então eu vou repetir. Força é igual a P sobre 2 elevado a N. Esse N é o número de roldanas móveis. Então 2 elevado ao cubo seria 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então 1.600 dividido por 8 será igual a 200 e já facilita o meu trabalho. Ah, se eu colocasse mais uma roldana móvel, seria 2 elevado a 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Então eu reduziria esse peso em 16 vezes. Então quanto maior o número de roldanas móveis, mais fácil fica para eu trabalhar. Por isso que existem lugares que tem diversas roldanas penduradas, que as pessoas não entendem porquê, mas é para facilitar e reduzir esse peso aí, ok? A gente tem um plano inclinado. Eu quero colocar no meu caminhão um, sei lá, um armário pequeno, grande. Pô, eu levantar isso para colocar dentro do armário, dentro do caminhão, perdão, já fica difícil. Então eu posso colocar um plano inclinado, junto até com uma roldana, que fica mais fácil de eu puxar para dentro do caminhão. É muito mais fácil eu subir numa rampa do que de repente eu subir uma escada. Uma rampa facilita muito mais o meu processo, né, do que uma escada. Então os planos inclinados que podem ser sem essa roldana ou com uma roldana, é justamente para facilitar o trabalho, não é para reduzir o peso, ok? A cunha. A cunha é muito interessante, é um material que tem uma parte mais larga e uma parte mais fina. isso serve justamente para a gente colocar em alguma fenda, em alguma fenda e bater com um martelo. essa cunha vai entrando, principalmente ocorre muito com o lenhador, essa cunha vai entrando até o momento que ela rompe. Vai uma parte para um lado, vai outra parte para o outro. Se usava muito isso no Egito para quebrar blocos. Fazia-se uma fenda, colocava-se uma cunha e aí ia batendo nessa cunha até que o bloco rompia. É muito comum a gente usar também em portas, né? A gente coloca ela embaixo da porta e aí a porta trava e não abre mais, certo? São os parafusos aí, também são máquinas simples. Para que servem os parafusos? Parafusos é para eu apertar a madeira, para eu pendurar alguma coisa, mas como ele funciona? Ele funciona como se fosse uma lâmina com diversos planos inclinados em volta dele. À medida que ele vai entrando, ele vai fazendo um buraco na madeira, no ferro, seja lá o que for, vai jogando o material para fora e vai penetrando na madeira e aí vai juntando de repente uma madeira a outra através dos parafusos e ela fica fixada. Muitas coisas hoje, a maioria das coisas hoje, entre armário, automóveis, geladeira, fogão, trabalham com esses parafusos, né? Que a objetividade é prender uma parte na outra e evitar que exista um movimento aí. Existe até um parafuso chamado parafuso de arquimedes. Parafuso de arquimedes. Esse parafuso de arquimedes, a objetividade é jogar, por exemplo, como está mostrando aí, puxar a água para cima, você vai movendo aqui uma manivela e ele vai jogando água para cima. E isso não serve só para líquido, não. Ele consegue tirar também grãos, né? Consegue tirar grãos. Então, essas aí são algumas máquinas simples que eu estou falando para vocês, existem diversas. E eu queria, então, lembrar a vocês, os exercícios do livro devem ser feitos, né? E não esquecer de fazer os trabalhos. Eu quero esses que eu citei, de sucata, depois você fotografa e manda para mim, cada um deles que eu vou analisar. Tá bom? Então, um forte beijo para vocês, fiquem na paz, tchau, tchau.